Hello meu povo, beleza? Voltamos aqui, olha só. Vamos pegar mais algumas almícias, porque aqui faltam, se eu não me engano, faltam... Olha, faltam quatro. Tá, conseguimos aí as nove almas, tá? Vamos terminar de ver aqui o que a gente consegue, porque quando precisar de mais almas, eu não vou ter. Acho que eu deixei um vaso por aqui. Ah, eu vou morrer pra passar aqui, quer ver? Que eu claramente não sei andar reto. Milagre. Opa! Ah, passou rapando. Milagre. Não tomei dano. Consegui as nove almícias, bora ver o que mais que a gente consegue por aqui. Tem aqui, ó, tem que abrir isso. Tem que abrir isso aqui, eu acho que a gente consegue. O que que isso faz? Hum, dessa vez o botão funcionou. Tá, não abriu pra nenhum canto, vamos tentar abrir pra outro lugar. Acho que eu vou voltar lá pra aquela tela inicial lá. Mas aí eu entro em outro canto, bora ver se eu consigo abrir essas cachoeiras de sangue ali. Tá, eu entrei ali na... eu entrei naquela. Vamos tentar entrar na outra agora. Nossa, que negócio bugado. Abriu pra onde? Tá. Tá ali pro outro lado. Ver se vai abrir pra onde eu quero. Não, abriu lá em cima. Deixa eu ver se tem como entrar ali em cima. Yes, tem como. Então, bora ali, ó, em cima. Que eu não vim aqui em cima, claramente, não vim. Aí, tem que ter aqui só. Aí, tem que... De qualquer forma, já é uma ajuda, já é um adianto, né? Deixa eu ver se não tem um botão escondido por aqui. Vai que é, né? Então, bora girar mais uma vez ali. Que aí eu entro ali na lateral. Aqui. O que tem pra cá? O que que tem pra cá? Deixa eu ver se é que abre essas cachoeirichas. Ah, com certeza abre. Com certeza. Pode apostar. Eita, porra! Ah, cês tão lançando a braba demais, hein? É muita queima-roupa. E eu, depois que eu descobri as utilidades do escudo, hein? Só vivo apelando. Só vivo apelando. Ah, já caveirinha pra mim, galera. Ah, já caveirinha. Ah, já caveirinha. Tá. Acho que entrando aqui por baixo, eu consegui pros dois lados, né? Deixa eu ver. Vou pegar mais alma. Vamos pegar o tanto que der. Alma é bom. Alma é bom. Meio distante. Deixa eu ver se pra cá já tem uma. A gente tem. Tô escutando o tum, 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 tum. Olha lá. Cai certinho ali. Tá, porra. Ali pro outro lado tem outra cachoeira, né? De sangue. Deixa eu ver se abriu o sangue nas duas. Se abriu o GG. Opa! Vamos embora. É, 117 oferendas. Eu tô bem no meio onde conta as oferendas, tá? Ver se eu consigo entrar ali. É hoje. Finalmente! Ai, ai, ai! O que que é? Ótimo! Fechadíssimo! Ah, tá. Eu acho que é só... Ah, é por onde eu vim da outra vez. Detalhe. Detalhe, detalhe. Ah, não, galera. Acho que eu já enrolei vocês demais. Bora... Bora seguir rumo. Bora seguir rumo. Bora lá no mundo lá onde a gente consegue mais um life. Porque eu já tenho o suficiente pra isso. Se eu não me engano é aqui. Aí depois a gente começa a ir pros portais de nove. Corre, Shedinho! Corre, Shedinho, corre, Shedinho, corre. Tá. Vamos diretão lá. E depois a gente vê onde é que tem os portais de nove que eu já me esqueci. Aliás, do que que eu me lembro? Não é mesmo? Vou pegar mais um Leiferson aqui, ó. Deixa eu ver. Coloquei, coloquei... Nossa, eu só tenho dois a mais. Interessante. Vamos colocar aqui. Ok. Ficamos aí com 17 oferendichas. Deixa eu me lembrar, galera. Onde é que tem os portais de nove? Ah, a gente tem que ir lá colocar isso aqui na... Lá no bagulho. Se eu não me engano, tem um portal de nove saindo aqui. Vocês lembram que ele fica pra trás, voltando. Se eu não me engano, é voltando daqui. Se eu não me engano, é voltando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu disse vamos lá. Tem um portal de nove aqui e tem outro subindo em várias plataformas de madeira que eu me lembro muito bem. Aqui, ó. Tipo, voltando, sabe? Deixa eu ver. Na entrada do mundo. Não cai, pelo amor de Deus. Mas acho que não é aqui por fora que a gente consegue chegar lá. Ali ele. Deixa eu ver aqui por fora e a gente consegue chegar lá. Oh, caramba! Olha o tanto! Nossa senhora! Espero que eu não morra, né? Agora minha arma carrega para um caralho. Tá, deixa eu tentar chegar ali no portal de nove aqui por fora. Acho que não vai ter como. Ai, ai, é lá por dentro. Nossa, eu podia muito conseguir ir para o lado aqui e ali. Não é muito longe. E ter que ir pelo caminho certo. Tem que achar o caminho agora. Tá, tá? Tem que ser um caminho bem simples. Oh, Ferencã. Achei o caminho Não foi tão ruim assim Glória a Deus Glória a Deus Ai, vamos ver o que tem nesse portal De novo Vamos ver, galera Vamos ver Tem um item Já gosto Cabalás Agora a gente pode explodir esses tapetes Ó Tipo uma mini bomba Ok, ok, ok Ó, gente, saiu Tem um tapetinho por aqui Não tem, galera? Não, não era pra fazer isso Aqui, ó Nossa, senhora O pior é que cada um gasta uma caveira, né? É muito caro o custo desse bagulho aqui É muito caro Muito caro Olha só Olha só Ele já explode tudo, né? De liça Bora ver o que tem debaixo daqueles tapetes ali Agora que eu lembrei Uns tapetes Absurdo ali Quer ver? Vamos lá Aqui, ó Aonde a gente veio Olha ali embaixo Tanto de tapete Um É dois Três Quatro Cinco Seis Espero que eu tenha, né? Sete Oito, velho Explodir tudo Um deles deve ter uma passagem Não é possível Bom, pelo menos estou recuperando As minhas caveiras Que eu peguei Que eu perdi, na verdade Nada Entendi Aqui tem uma passagem Vamos recuperar as caveirinhas Gastamos bastante Também tem uma passagem Tá, não recuperei todas as caveiras, né? Algumas pelo menos foi Deixa eu ver essa passagem aqui Primeiro Porque ela tem uma carinha de que vai lá pra alma É aqui? É aqui Vamos ver aqui Ah, é da branquinha Menos Ó Ó A alma que tava ali Falei? Tá Vamos ver a outra passagem Onde dá Será que acordou todas as raparigas? Até as daqui? Agora acordou? Ok. Tá, vamos lá na outra passagem. Deve ter alguma coisa muito boa pra elas terem acordado assim, né? Vamos ver. Quantas almas faltam? Duas? Dá duas pra fechar aqui, ó. Dá duas. Vejamos. A ferenda é bom e eu gosto. Ah, só pra sair aqui? Sério? Só pra isso? Ai, produção, que isso, hein? Faça-me o favor, rei. Faça-me o favor, rei. Tá, era só isso mesmo. Beleza pura. Tem muito mais tapete pra gente explodir por aí, mas bora deixar pra quando a gente for explorar as coisas, tá? Vamos voltar aqui pro início do mundo, que eu acho que é voltando por aquela ponte. Lá do... Onde tem aquelas quenga. Acho que é voltando por aquela ponte que a gente consegue ir pro outro portal de nove. Porque aí realmente é o mundo, né? Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, pensei que a gente tivesse uma barreira invisível aqui. Caraca, velho. Será que elas voltaram? Voltaram não. Graças a Deus. Se eu não me engano, ele tem... Se eu não me engano, ele tem... Vamos ver. E aí Tchau, tchau. Esqueci de ir nessa porta? Se eu não me esqueço, eu só não me engano. Deixa eu ver onde é que isso aqui me leva. Tem The Sisters ali berrando, né? Ah, moleque! É aqui, olha só! Tem um... Ah, meu Deus, que bom! Corta caminho, porque também tem um tapetinho ali em cima, olha só. Tá, agora a gente tá preparado pra voltar pela ponte. Faltar só uma alma aqui, galera, e depois a gente sai procurando, né? Então, simbora. Simbora, 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 é só? Ainda bem que eu vim nessa portinha, viu? Eu esqueci dela. Eu esqueci totalmente dela aqui, ó. Esqueci. Vamos voltar aqui pela ponte. Deixa a ponte tá pra quê? Pra trás ali. Tá pra ali a ponte. Nossa senhora, quase que ia deixando. Acho que voltando por aqui, ó. Acho que a gente consegue sair lá. Aonde tem os portais. Tipo, tinha sete, oito, nove, se eu não me engano, né? Vamos lá. Quase que fica pra trás, hein? Quase. Deixa eu ver se é pra cá. Acho que é. Acho que é pra cá, sim. Isso mesmo. Sete. Aqui pra trás. Ali oito. Nove. Vai ficar pro próximo vídeo, galera. Eu sinto informar vocês, mas vai ficar pro próximo. Desse gente que atual, até conseguir as nove, tá? Então, não se preocupem, porque os vídeos vão sair assim, ó. Rapidinho. Então, até a próxima. Obrigada pela companhia. Beijo e fui!